Olá pessoal, bem-vindos ao canal do YouTube Acelera Export. Eu sou o professor e trader Carlos Moura, dou as boas-vindas. Se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveite e se inscreva agora. Nós acabamos de completar 5 mil seguidores e você está convidado a participar também. Aqui você vai encontrar mais de 500 vídeos, mais de 100 vídeo-aulas para ajudar você a se desenvolver no comércio exterior. Mas eu tenho um segundo convite a fazer para você. Nós vamos lançar muito em breve o programa de mentoria avançado Master Trader Internacional para aqueles profissionais que querem ir para o próximo nível na sua carreira. Mande um e-mail para contato.com e nós vamos mandar toda a informação para você participar. Tá bom? Vou ir mais alto, alcance os seus objetivos e eu encontro você em breve. Um abraço, sucesso a todos! Aqui nós produzimos cursos e treinamentos para fazer você ter uma carreira de sucesso no comércio exterior. Seja na importação ou exportação, venha conosco, participe e decole suas ideias para o mundo! Seja na importância, venha conosco, participe e decole suas ideias para fazer você ter uma carreira de sucesso no comércio exterior. Seja na importância, venha conosco, participe e decole suas ideias para fazer você ter uma carreira de sucesso no comércio exterior.